Bíblia para a Igreja O Livro de Jonas, com Paulo Wan A piedade de quem não se espera. Jonas capítulo 1, versículos 12 a 17 Respondeu-lhes, Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que, por minha causa, vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprove. E lançaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar a sua fúria. Temeram, pois, estes homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Há uma diferença muito grande entre aquilo que podemos classificar como vida pragmática e uma vida piedosa. O pragmatista pensa na vida como uma sequência de fatos que são consequências de atos prévios, e um constante planejamento dos movimentos como se a vida fosse um grande jogo de xadrez. Planejam-se movimentos que são calculados a prover um resultado rápido e certeiro. E há quem imagine que a vida cristã também pode e deve ser vivida nesses termos. Eu estabeleço minhas metas e recorro a Deus para atingi-las de forma mais direta e confortável possível. Já existem aqueles que são de fato piedosos. Para estes, a vida não é uma planilha de cálculos, mas uma grande vasilha, pronta para receber e pronta para oferecer. Pessoas que não estão ligadas em atingir uma meta clara, mas de viver em função de sua convicção firmada na pessoa e na obra de Deus. São pessoas que podem ser dotadas de menos informações técnicas que os pragmatistas, mas cujos corações estão alinhados com Deus. O texto que acabamos de ler nos mostra estes dois tipos de pessoas, mas de uma forma inesperada. Pensamos que os incrédulos mantêm uma vida pragmática e que são os homens de Deus que vivem uma vida piedosa. Mas repare bem, na narrativa do final do primeiro capítulo de Jonas, quem assume a carapuça daquele que lida com a situação de forma pragmática e egoísta é Jonas. Por outro lado, os que tentam a todo custo fazer aquilo que era certo são os marinheiros, justamente estes que não conheciam o Deus de Israel. Diante do mar que se enfurecia cada vez mais, Jonas teve a ideia simples e prática. Escutem, estamos a ponto de todos morrermos. Me joguem ao mar, porque fazendo isso o mar se acalmará. Não vemos em nenhum momento Jonas expressando algo parecido como um arrependimento. Não vemos Jonas sequer orando e clamando a Deus por socorro. Se o problema era ele, então ele deveria ser jogado do barco. Simples a ideia, não? Entretanto, diante desse pedido suicida inusitado de Jonas, a tribulação do barco fez algo muito impressionante. Eles se esforçaram ao máximo, remando contra a tempestade, para não terem que fazer justamente aquilo que o profeta lhes pediu que fizessem. E mais, ao finalmente perceberem que não teriam outra alternativa, a não ser jogar o profeta, confiando que o Deus que estava provocando aquela tormenta teria sua ira aplacada, eles oram, isso mesmo, eles oram ao Deus de Jonas dizendo, Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem e não faças cair sobre nós este sangue e quanto a nós inocente, porque Tu, Senhor, fizeste como Te aprove. É em momentos críticos da vida que costumamos clamar a Deus com sinceridade e humildade. Embora os marinheiros e a tripulação fossem pessoas que talvez não adorassem ao mesmo Deus de Jonas e talvez pelo seu ofício fossem oriundos dos mais diversos pontos do mundo mediterrâneo, naquele momento eles se apegaram ao Senhor. E dois fatos muito importantes são notáveis. Em primeiro lugar, a certeza que tudo aquilo que estava acontecendo com eles era por causa da ira de Deus em relação a Jonas. Ao ouvir da boca do profeta o motivo pelo qual ele estava fugindo da presença do Senhor, mesmo os marinheiros foram capazes de saber que o profeta tinha despertado a ira justa desse Deus poderoso que fizer o céu, o mar e a terra. Eles, no fim das contas, reconhecem o poder de Deus para julgar e o poder de Deus para salvar. Meus amados irmãos, este é um ponto notável do texto. A sinceridade das nossas orações está relacionada com a convicção que temos em relação a Deus. Quer um outro dado interessante do texto? Os marinheiros se dirigiram a Deus como Senhor. A palavra Senhor não é apenas um pronome de tratamento ou de respeito, era o próprio nome de Deus, o nome revelado ao seu povo, Yavé. O eu sou o que sou, é exatamente o Senhor a quem Jonas, no versículo 9, disse servir o Deus da aliança que os marinheiros clamam por socorro e salvação. Pode ser que você, nesse exato momento, esteja passando por momentos de tormenta. E essa tempestade pode ter sido causada pelo seu pecado, ou mesmo pode ser uma forma de Deus tratar e provar você. É exatamente neste momento que precisamos deixar de remar contra a maré e olhar para cima, orando e clamando pela ajuda do Senhor, aquele que é o Deus poderoso para acudir o nosso clamor, restaurar a nossa vida e trazer mais uma vez calma e paz. Segundo ponto, é que os marinheiros se apegaram ao fato que Jonas era o culpado e que, infelizmente, deveriam jogá-lo para fora do barco com a finalidade de salvarem suas vidas. Eles pediram a Deus que os considerassem como inocentes da vida de Jonas, que ao ser lançado vivo ao mar, invariavelmente morreria. E, de fato, os marinheiros eram inocentes da culpa e do pecado de Jonas. E é ao Deus de Jonas, ao Senhor, que eles se dirigem por salvação. A salvação, nesse contexto, envolve o seu aspecto mais imediato, ou seja, a salvação do perigo da morte causada pela tempestade, mas também envolve uma salvação mais interior, do que diz respeito ao livramento da culpa pela morte iminente do profeta, um homem que eles consideravam ser o emissário de Deus. Os marinheiros, até o último momento, fizeram de tudo para não desagradar a Deus. Em contraste ao simples ato de Jonas desobedecer, vemos um esforço monumental dos marinheiros em agradar e fazer a vontade do Senhor. Quando um problema surge, queremos achar responsáveis e derramar sobre eles toda a nossa insatisfação. Por vezes culpamos até Deus por causa da dificuldade que passamos. Mas os marinheiros nos ensinam mais uma vez a orarmos, crendo que esse Deus nos escuta e Ele é poderoso para nos salvar das tempestades exteriores e das culpas interiores. Finalmente lemos no versículo 15, E levantaram a Jonas e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. O profeta foi jogado ao mar e eles puderam confirmar que realmente Deus estava por trás de tudo aquilo e que Jonas era de fato culpado por toda a tempestade que quase despedaçou aquele barco. Se você fosse um dos marinheiros, ao ver a tempestade se acalmar, o que você sentiria? Talvez alívio, não? Mas eles, na verdade, sentiram algo muito mais intenso e sublime. De acordo com o versículo 17, Eles temeram ao Senhor em extremo. Não somente sentiram, mas colocaram em prática esse temor, oferecendo sacrifícios e fazendo votos ao Senhor, o Deus de Israel. Quando lemos esse texto, é quase que instintivo nos lembrarmos de um episódio semelhante que ocorreu com Jesus e seus discípulos dali a 800 anos. Em um barco, no meio da noite, no mar da Galileia, eles se deparam com uma tempestade mortal. Mas aqui está um detalhe importante. Enquanto que na história de Jonas o profeta é a causa do problema, na história narrada por Mateus e por Marcos, o próprio Filho de Deus, que estava no barco junto aos seus discípulos, era o Deus encarnado a acalmar a tempestade e produzir uma bonança instantânea. Mas o mesmo efeito aconteceu sobre os discípulos, que testemunharam esse milagre sem igual. Nos irmãos e irmãos, a piedade, uma vida totalmente inclinada ao Senhor, começa com o nosso profundo temor a Deus. Esse temor não é apenas um mero sentimento de medo ou de terror, mas também um profundo sentimento de reverência, respeito e honra, em maravilhar-se constantemente diante de um Deus, o Senhor, o Senhor do céu, que fez o mar e a terra. Aos marinheiros piedosos e tementes, Deus estendeu sua mão de salvação. Mas para o profeta pragmático e desviado, deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe. Sim, o homem de Deus, Jonas, ainda tinha que aprender um pouco mais para ter a piedade pronta dos marinheiros daquele barco. Como tem sido o seu relacionamento com Deus? Você tem exercitado a piedade em temor? Ou tem buscado seus interesses, mesmo às custas, e até contra a vontade de Deus? E durante as tempestades da sua vida, você tem buscado ao Senhor com intensidade? Fica aí uma questão de reflexão. Nos vemos no próximo episódio. Querendo Deus, até lá.